Quem diria que aquele rapaz engraçado, com um charme arrogante, meio desastrado, ia aos poucos me ganhar? Como eu poderia prever que um rapaz que ninguém dá nada, desculpe, mas é verdade, pudesse me surpreender tanto e me ensinar tantas coisas. Se eu soubesse, não teria invadido aquele café, e minha vida seria bem mais fácil. Mas continuaria não sendo a minha, seria apenas uma vida sendo levada, um fantoche fazendo teatro na mão dos outros. Posso dizer, sem receio de parecer clichê, que você me libertou. Como se eu fosse uma personagem da literatura finalmente publicada após 23 anos sendo escrita. Obrigado. Eu sou o Gabito Nunes e escrevi o Juliette Nunca Mais.